15 anos. O nome dela é Clarice, ela tem 3 anos e ela ainda não perdeu nenhum sarau. Agora, eu acho que tem que ser feito com bastante liberdade, né? Ela fica brincando, aí tem outras crianças que ficam correndo por aqui e tudo. E nem por isso eles vão deixar de estar aprendendo, de estar ouvindo, de estar tendo uma outra percepção da poesia. Brancas. Aziz. Amarelas. E? Tentas. Brincam. Algumas. As belas. Faboletas. A dica para fazer saraus de poesia é basicamente ser leitor, né? E ler publicamente, ler em voz alta esses textos, né? Elugada, retinta, maquiagem das verdades. Nós temos amigos, inclusive, que fazem saraus nas próprias casas. Todo mundo se reúne lá e cada um leva um texto também, que pode ser próprio ou pode ser de um livro que esteja lendo, de um autor que goste, e ler para os outros lá, né? É bem simples. A Sabiá não canta nem tem terra. O galo... O estudo não tem nenhum, basta o sujeito se deslocar. Se tiver que pegar um ônibus, pega um ônibus ou vem a pé. É uma tentativa de compartilhar a leitura mesmo, de compreender que a literatura não está morta no livro, ela está viva entre as pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.